1. Doze é Facebook, Twitter, Google mais Pinterest, Agrippina Pérez era a personagem de Carmen Salinas. Aos 84 anos de idade, ela esteve na série mexicana nos outros Los Guapos. 1. Montagem e divulgação Geti e Majes Maria do Barro foi uma novela produzida pela Televisa, que estreou em 1995. A trama contava a história de Maria Hernandes, interpretada por Thalia, que após a morte da madrinha, é levada para morar numa mansão. 2. Atualmente, a atriz está trabalhando apenas como cantora, e já revelou que não sabe se voltaria para as telinhas, mesmo com um cachê de 20 milhões de dólares, isto é, mais de 60 milhões de reais. Fazer telenovelas é muito cansativo. Eu gosto de fazer a minha própria coisa, eu sou muito livre, como uma cigana no meu jeito de viver. 3. Eu amo ficar com os meus filhos, cuidar dos meus projetos, minha empresa, minha linha de roupas, e quando você está em um set, você não tem vida pessoal, disse Parola Tintimas. 4. Aproveitando que Thalia completa 47 anos de idade neste domingo, dia 26, veja a seguir o antes e o depois do elenco de Maria do Barro, montagem e divulgação Geti e Majes a vilã Soraya Montenegro ficou a cargo de Itati Cantoral, hoje com 43 anos de idade. 5. A atriz teve uma carreira de sucesso marcada por grandes papéis que lhe renderam prêmios de melhor atriz e melhor vilã, entre filmes e novelas a atriz esteve envolvida com a minissérie Silvia Pinal, frente a Tina Qual interpreta o papel de Silvia Pinal, a primeira atriz, produtora e política mexicana. 5. Em 2018, fez parte da novela José José, é o príncipe de la cancion. Transcrição e Legendas Pedro Negri